Lindo, ao escolher alguém para amar, seria para ser minha esposa, seria definitivamente para sim. Decidi confiar em Deus, pois sabia que Ele me daria seu melhor. Realmente bem, o jeito que eu queria. Alguém que me atura entre as lutas de artistas que eu amo, alguém que ri de mim, mesmo com a milhares de piadinhas sem graça, alguém que me ama, independentemente daquilo que eu tenho, que se esforça para extrair o meu melhor, alguém que tem prazer de estar comigo, alguém como você. Tão linda, inteligente, íntegra, sincera, que é perfeita para mim, muito mais do que eu poderia pensar ou imaginar. Se faço aqui um voto, esse voto é de acreditar que o nosso amor é eterno, pois quem nos uniu é perfeito e nos conduzirá nessa jornada, tanto nos dias bons, quanto nos ruins. Estou bem longe de ser perfeito, mas uma coisa eu posso garantir, que vou lutar a todo o tempo para que cada momento dos nossos dias sejam felizes, assim como foram esses quase cinco anos de namoro e navado. Te amo e posso te dizer com convicção e reparação. Deus faz a lenda que pedimos ou pensamos. Eu já sabia disso, mas ter você comigo ultrapassa esse alenco. Estou fazendo algo aqui e agora com a certeza de que eu fui abençoada em encontrar alguém tão parecido com Jesus. Nesses quase cinco anos juntos, podemos dizer que eu tirei diploma de mulher feita e você de grande companheiro. Nesse tempo, você e a vida me ensinaram, com muito amor ou a duras penas, o caminho a ser percorrido, também em mim e a mulher feita. Já você correu atrás de ser o melhor companheiro que Deus poderia ter reservado para o resto da minha vida. E é por isso que eu tenho certeza que nunca houve dois corações mais abertos, nem gostos mais semelhantes, nem sentimentos mais em sintonia. E é por isso que eu sei que além da carreira, dinheiro, família, grandes amigos, viagem e muita diversão, é que a gente realmente precisa um do outro. Foi o amor que você me ofereceu, que me mostrou que é possível amar incondicionalmente. Foi o amor que você ofereceu a mim, que amoleceu um pouco mais o meu coração e fez olhar o mundo com olhos mais pernas. Porque o amor tudo crê. Foi ele, o maior do mundo, que me fez querer celebrar hoje o nosso amor. E assim eu prometo amá-lo na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, aqui ou em qualquer lugar do mundo. E que mesmo depois de muito tempo a gente possa se olhar e sorrir, mesmo sem saber porquê. Te amo. Aplausos 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 Aplausos